Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Você quer fazer uma jornada de fé e devoção incrível para três países, França, Espanha e Portugal? Sua vida nunca mais será a mesma. Estaremos em lugares sagrados especiais lourdes, o Santuário dos Milagres, onde a Virgem Maria apareceu a Santa Bernadette, Santiago de Compostela, abraçando o apóstolo Santiago e recebendo uma benção. Fátima, a mensagem de Nossa Senhora, as crianças Lúcia, Francisco e Jacinta. E também estaremos em outros lugares muito fortes. Junte-se a mim nesta peregrinação inesquecível. Saída dia 10 de outubro. Últimos lugares. Telefone para 0 operadora 11 3257 9511. 3257 9511. E nós estaremos juntos. Olá, hoje nós vamos entrar ali junto do leproso, que recebeu o toque que cura e purifica. Eu tenho a certeza que você está sendo abençoado, abençoada. Mande-nos um vídeo do seu testemunho para 0 operadora 11 957 712329. E se você perder algum programa, reveja o programa na TV Encontro com Cristo, ali no YouTube. E compartilhe com os seus amigos. Santa Teresinha nos diz, viver de amor é navegar sem cessar, semeando a paz, a alegria em todos os corações. Peçamos o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje quero desafiar você a se aproximar de Jesus, para continuar recebendo o toque que cura e purifica. Esta foi a história e o testemunho da cura de um leproso do Evangelho. A lepra é uma doença terrível e contagiosa, que danifica o corpo. No tempo de Jesus, os leprosos, além da dor da doença, eram considerados impuros, pecadores e eram excluídos da convivência das pessoas. O Evangelho nos diz que um leproso procurou Jesus e disse, Senhor, se queres, podes curar-me. A atitude do leproso é um exemplo de humildade e fé. Pare aqui. E é preciso que você entenda. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós temos que ter esta convicção, esta decisão, esta certeza. Eu vou buscar Jesus, glórias a Deus. E eu sei que não vou voltar do mesmo modo. Repare, o leproso se aproximou de Jesus, reconhecendo a autoridade e poder do Senhor. Mas também experimentando uma confiança total na vontade de Jesus. Ao dizer, se quiseres, ele demonstrou fé. Aqui quero convidar você a se colocar junto deste leproso, no lugar dele. E aí, em Mateus, no capítulo 8, versículo 3, nós lemos. Jesus, Jesus estendeu a mão, tocou e disse, Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Uau! Uau! Jesus fez algo impensável naquela época. Ele tocou no leproso. Mas, com aquele simples toque, Jesus declarou a sua vontade de curar e purificar, dizendo, Quero ser limpo. Meu querido, minha querida, Jesus hoje está fazendo você ouvir estas minhas palavras, porque Ele quer que você acredite que Ele está pronto a purificar, a curar, a libertar, a quebrar as correntes dos males que estão te atormentando, para que você experimente realmente este poder maravilhoso. Eu estendo a minha mão, coloque a sua mão, se você puder, no seu peito. E eu reprendo tudo aquilo que está impedindo você de tomar posse da cura e libertação de Jesus. Eu creio agora, que Jesus, como tocou, curou e purificou o leproso, Ele está tocando e purificando você. E se por trás deste seu problema estiver a contaminação maligna, ela também está sendo repreendida. Amém. Tome posse. A pregação da palavra não pode parar. Eu quero continuar levando a mensagem de Jesus, que tem salvado, curado e libertado milhares de pessoas há 35 anos. É por isso que eu venho estender as minhas mãos e pedir. Torne-se um colaborador do programa Encontro com Cristo. Por quê? Porque para manter no ar, nós dependemos de você. Temos contratos que precisam ser cumpridos. Por isso, ajude-nos com o quanto você puder. É muito fácil. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br e você terá as mais diferentes formas de pagamento ou use agora também o número PIX. Muito obrigado a você que entende e que vai nos ajudar a manter no ar o nosso programa. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas que nos acompanham e estão em um leito de enfermidade, em casa ou no hospital. Quantas pessoas que estão cuidando dos doentes e precisam também da bênção de Deus. Por isso, se você está doente, não se sinta sozinho. Neste momento, Deus está te visitando para te abençoar. É com esta confiança que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, neste momento, eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão enfermos em casa ou no hospital. Estendo as minhas mãos sobre aqueles que cuidam também dos enfermos. E eu peço, derrama a saúde do Espírito para que tenham fé viva. derrama a saúde para as emoções, trazendo confiança. Derrama a bênção para a saúde do corpo, porque Tu és a fonte da saúde. E abençoe e santifica esta água para que todos aqueles que dela beberem possam receber o medicamento espiritual para a sua enfermidade. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, dê a você a bênção da saúde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Loja Encontro com Cristo. Aqui você encontra todos os livros do Padre Alberto Gambarini. Bíblias, livros sobre família, juventude, orações, espiritualidade, Papa Francisco e muitos outros. Na loja Encontro com Cristo, você também encontra medalhas, imagens, quadros, lenço de Nossa Senhora, crucifixos, CDs, DVDs e muito mais. Adquira os produtos pelo site lojaencontrocomcristo.com.br ou pelo telefone 11-4667-4353, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Produtos que evangelizam. Loja Encontro com Cristo. Conectando você a Deus. Aqui é seu lugar. Encontro com Cristo.